Olha só, para muitos o trabalho manual pode parecer complicado, mas na verdade ajuda a distrair e até aliviar a tensão. Um exemplo é o crochê. O passatempo conquistou um jovem lá de Chapecó no Oeste. Ele aprendeu essa arte quando era criança e até hoje passa horas imerso nas linhas. Uma arte milenar que passa de geração em geração. E foi assim que Ricardo aprendeu a fazer crochê e tricô. O jovem de 15 anos se interessou pelo artesanato, ainda quando pequeno. Eu comecei com 7, 8 aninhos por ali, que a mãe fazia. Eu sempre estava junto, a gente pega, né? A gente fica olhando, 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 pega, né? Eu comecei com o crochê. O crochê foi mais fácil, né? Daí a mãe me ensinou o básico do básico, que eram as correntinhas, né? Ela dava o primeiro nó na linha, daí ela foi me ensinando, dizendo, ó, tu faz assim, tu passa por baixo, puxa pelo meio e puxa pra fora. E assim, Ricardo foi colocando em prática os ensinamentos da mãe. E com o passar do tempo, ele começou a fazer peças para vender. E nunca mais parou. Fui fazendo devagarinho. A minha primeira peça que eu fiz foi um tapete. Eu fazia, daí vinha gente aqui, achava bonito, daí eu já vendia, né? Já vendia pra mim ter linha, pra mim poder comprar, pra mim ter dinheiro, pra mim poder comprar mais linha pra mim fazendo, né? O Ricardo também aprendeu a fazer tricô. E hoje, ele realiza trabalhos com as duas artes. E mesmo fazendo apenas para passar o tempo, o jovem diz que já sofreu preconceito pelo simples fato de ser homem e gostar de trabalhos manuais. O homem olhou pra mim, deu risada e disse, Mato, por que que tu tá fazendo isso ali? Disse, ah, porque eu gosto, né? Eu me sinto bem fazendo e é um passatempo, né? Ele disse, ah, não, porque se tu começar a fazer tricô, crochê, coisa assim, você vira menina porque isso aí é só mulher que faz. Daí eu disse, não, então eu vou começar a fazer mostrando que não é só mulher que pode fazer, né? Porque se você quer aprender, tu faz também. Para a dona Clesi, é um orgulho ver o filho seguindo os passos dela e fazendo crochê e tricô. Ah, é bom, né? Porque antes de estar na rua, ele tá aqui comigo. Se eu faço tricô, ele faz também. Se eu faço crochê, ele faz também. E tá sempre junto, ó. Mas é muito bom. É uma parceria. Uma arte que ultrapassa barreiras e que une homens e mulheres em prol do mesmo objetivo, fortalecer e tecer laços de carinho e amizade.